Salve, salve rapaziada, já mete o pé no like, se inscreve no canal e quem não for inscrito Entrei no meio do fogo cruzado aqui, tenta xepar aqui rapaziada Moleca tá tudo aí ó, ninos, bikes, russinha aí ó Safado, ó Roberto Lázaro, o que você tá fazendo aí Roberto? Já é, tá caindo pipa pra caramba aqui né Eu catei um pipa ali Russo, cadê? Eu catei um pipa ali estradinho, o carro tomou da minha mão mano O carro tomou o meu, você acredita? Tentar xepar alguma coisa aqui rapaziada Hoje é vídeo de xepa hein, quantas pipas será que a gente consegue xepar aqui hoje? Aí ó, pipa demais ó O cara tá tudo na paga hoje ó, Roberto, Russo, Nino O cara tá tudo né, xepa hoje Alguém quer uma lata aí? Chama lata mano Caralho, você e o... O Nino Mas deve ter um monte de coisa aí no meio aí pô Essa parte aí vai aparecer no vídeo? Vai aparecer, vai aparecer Salve Salve mano Aqui nós não corta nada filho, o Roberto tava no meio do mato lá, eu catei Vai escapar, vai escapar, vai escapar, vai escapar Vai escapar O moleque é treinado, não escapou não Ô Nino, não me importa viu Nino Olha, tá Roberto, pula Apegado já Aí, aí, aí moleque, aí moleque Aí rapaziada, xepei um pipa Uhul, tá xepado Tá xepado, tá xepado Puxa não Quero que, ô menor Opa, machano Aqui é o parado pela linha, você puxou Mas passou, minha Xepei um já, hein rapaziada Dá pro menor aqui, ó Tá xepado, tá xepado Deixa aquele like, esse vídeo merece muito like Mano, tem muita linha no chão aqui Muita gente xepando E nós tá no fluxo Olha isso aqui, rapaziada Salve aí pra geral Curte o canal aí Valeu pelos 16 carros Mano, dá hora, vocês são demais Vamos crescer esse canal mais aí Olha o pipa, o peixinho rasgado aí A gente merece, mano O canal é de vocês aí Bora dar aquela fortalecida Deixa like, mano Deixa like no canal aí Comentário Que aí incentiva, né Gravar mais vídeo assim pra vocês Eu relo, você é louco Relo demais, mano Marcelinho tá xepando ali, ó Aí, ó Marcelo 011, ó Se inscreve aí no canal dele também, rapaziada Marcelo 011 Marcelo 011 Que que é isso aqui, véi Mano, que eu fiquei uma louca E aí, russo Nada? Já foi melhor, hein, russo Olha o bigodinho do russo Tá cortando com... Xepes aqui, ó Só cortando com o chão, sim, vem Então eu vou cortar com o chão Mas você tá xepando ou tá tirando relo? Tá tirando relo E aí, ó, caindo aí, ó Olha o laranjinho aí, ó Olha o laranjinho, ó Laranjinho aí, ó Laranjinho aí, ó Laranjinho aí, ó Laranjinho aí, ó Pra te zoar? Vai embora Vai, vai Fica moscando com alguém aí Aqui, ô Marcelinho Aqui, Marcelinho Ah, véi Vamos cortar, vamos cortar Corta! Corta, Nino Corta, Nino Vai, Nino Arraia, arraia Arraia, arraia roxa Arraia roxa A linha da arraia roxa A linha na sua frente aí, viado Vai, Marcelinho Vai, Marcelinho Eu quero ver a merda Uhul Que loucura, mano Isso aqui, velho Você tá maluco É maluco, mano Pera aí, meu Não dá, rapaz Não dá, não dá, não dá Não dá Não sei se eu gravo o seu xepo, mano Eu tô xepando, filho É Ô Marcelo O ideal é nós ficar aqui, ó Não passar muito pra lá, mano Porque aí nós domina Esse pedaço, pô Ó, ó, o peixinho Vai, vai, vai A linha, vai na linha Se passar é meu, hein Pula, pula É nosso Vai, guerreiros É sua Vai, guerreiro Nossa, né Que roxa Tá cortando e fudendo Ó o peixinho aqui, ó Vai, vai, vai Tá na sepa do cara Já era Aqui, ô Aí, Nino Aí, Nino Aí, Nino Aí, Nino Aí, Marcelo Aqui, aqui Vai, Marcelo Vai, Marcelo Vai, aí Vai, Marcelo Vai, tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo Caralho, mano Cuidado pra cortar a perna Aí, o Nino já chefou alguns aqui, ó Nino e sua chefa Nino aos bairros Olha esse azul quadradão Cansa, pô Cê é louco O azul quadradão vai, hein Não foi ainda não, não foi ainda não Olha esse laranjinha também, muito louco Olha o peixinho aí, ó Quase rasgou o peito no arame, louco Deixa lá, pô Nós tá tudo aí Meu Deus do céu Cortou, cortou, picou, fatiou Vai, vai, vai Ó, o Russo apagou Russo! Ó, o Russo apagou dois, mano É nosso! Ô, tá parado? Desenegante, ele desenegante Tá parado, pô Caralho, mano Você parou o trem, velho Tá parado, pô Tava parado? Aí, Lino, da cabeça aí, Lino Aí, Marcelinho, aí, Marcelinho Ô, Marcelinho Marcelinho, caiu do seu lado Um pipa aí, mano Que loucura Alguma coisa declarar? Folgado Você vai ficar velho amanhã, tio Amanhã não vou ser folgado Um negócio de velho Ah, é, esse velho folgado não Amarelo, 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 amarelo Vai jogar no amarelo Ô, Roberto, você tá fazendo, Roberto? Socorro Socorro O Russo apagou o mó da hora ali, mano O velho tomou dele Apagou o velho de novo Ô, o velho tomou do Russo O Russo tá bravo, hein? Aí, a Vina Aí, aí, Marcelinho Aí, aí, ó A rainha amarela aí, Roberto Olha o fluxo Não dá nem Tempo de pensar em nada O cara tá parando tudo Tá parando tudo Só esperando os pipa vinha Ó o rosa, ó o rosa, ó o rosa Os caras vão levar, ó É, aí o quê? Aí o quê? Chip insana, mano, chip insana Chip insana demais, né, mano? Como o nome desse canal? Ele achou, pô Manda salve aí, manda salve aí Da chip aí A ova vem de novo Vídeo no outro vídeo, ó Um youtuber gravando E o outro gravando aqui, ó O bagulho tá louco, rapaziada Ó o alemão, o alemão entrou aqui Tá tirando, não é a rela, alemão? Roberto da chip, o Roberto tá salando a chip, pô Os caras tá tirando o relo Tá tirando o relo, Russo? Ele tá tirando o relo Tá tirando o relo Tá tirando o relo Tá tirando o relo Aí o Pipinha vindo aí, ó Calma, tio, eu vou tirar Ele vai puxar, ele vai puxar, ele vai puxar Ele vai puxar, Russo Olha isso aqui, ó Olha, 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 olha Não dá pra pegar nada aqui Ó, olha o relo Ó, olha o relo Ó, olha o relo Tá sobolado Tá passando Passando nada pra cá Os caras não deixam passar nada Deixa aquele like Se inscreve Se nem rabiola os caras deixam Aí sim, vem buscar Show, show Cortou, apagou e vem buscar Guarda, guarda, guarda Olha, vai passar, passou Os caras estão Insano, insano, insano Insano demais Tamo aí, tamo aí, tamo aí Rapaziada, deixa aquele like Tentar shippar alguma coisa aqui Se inscreve no canal quem não for inscrito Bora rumo agora 17k, hein Conto com vocês, rapaziada Olha o Pipa vindo aí, ó Olha o Pipa vindo aí, ó Ih, moleque, cadê o Pipa vindo? Ih, Chico Pipa, apagou, 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 apagou É isso aí, rapaziada Deixa aquele like Se inscreve É isso aí, ó